Foi aprovado na Câmara o texto do marco civil da internet. Quem ganhou e quem perdeu com esse texto? Bom, antes de mais nada, é importante falar que eu vou dar a minha opinião não como conselheiro ou como membro do CGM que pede ou seja integrante. Eu vou dar mais como uma pessoa que é interessada e estudiosa no assunto. Eu acho que as teles perderam mais do que ganharam. E acho também que quem ganhou realmente foi a sociedade civil. A sociedade civil comum, o usuário comum, eu acho que esse foi o grande beneficiado do marco civil da internet. E as teles talvez tenham sido as maiores derrotadas. Mas mesmo elas não foram tão derrotadas igual algumas pessoas estão imaginando, na minha opinião. Por que elas não foram derrotadas? Veja bem, o grande tema do marco civil na internet foi o foco na neutralidade de rede. Quando se fala em neutralidade de rede, nós estamos falando de infraestrutura de telecomunicações. O texto aprovado, ele defende o princípio da neutralidade de rede, mas ele joga o princípio da neutralidade de rede para o conceito da isonomia. O conceito de isonomia, ele já é bastante conhecido, tanto pela Anatel, na regulação de telecomunicações, quanto no direito da concorrência, que já tem um tratamento do chamado princípio da isonomia. O que o princípio da isonomia diz? Que todos são iguais perante a lei. Só que esse mesmo princípio estabelece que os iguais têm que ser tratados de forma iguais e os desiguais têm que ser tratados de forma desigual, de acordo com a sua desigualdade. Então, vamos lá. O que isso significa? Significa que o usuário, ele não pode ser discriminado em relação ao tipo de conteúdo que ele acessa. Isso ficou muito claro no parágrafo terceiro do artigo 9º da neutralidade de rede. Só que a discriminação do tráfego é permitida desde que tenham dois requisitos. Um, o primeiro, é requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço. Então, vamos imaginar... O inciso primeiro. O inciso primeiro e o segundo fala de serviço de emergência. Então, vamos imaginar, na minha opinião, que eu sou um prestador de aplicação de conteúdo audiovisual. Ou seja, o meu serviço é cobrar uma assinatura mensal para fazer distribuição de conteúdo audiovisual sob demanda. E eu quero que o meu cliente, que assina o meu serviço pela internet, tenha acesso a um conteúdo em ultra high definition, 4K. Isso já é uma realidade. Ora, se eu for em uma empresa de telecomunicações e dizer, olha, esse é um requisito técnico indispensável para a prestação adequada do meu serviço. Então, no meu entendimento, a tele poderá, pelo texto que foi aprovado, dar um tratamento privilegiado para esse tipo de oferta do provedor de aplicação. Todavia, isso tem que ser feito de forma transparente e isonômica. E aí a palavra isonomia volta de novo. E o que significa isso? E tem um inciso que estabelece que as prestações de oferta comercial, e isso é uma oferta comercial, tem que respeitar o ambiente concorrencial. Não pode ter práticas não de concorrenciais. Significa que se outro, nas mesmas condições que ele, quiser o mesmo tipo de privilégio, poderá ter. Desde que seja nas mesmas condições comerciais, porque, caso contrário, você estaria dando uma exclusividade prejudicando a concorrência. Seria um caso semelhante ao que ocorreu nos Estados Unidos com a Comcast e a Netflix? Com certeza absoluta. Na minha opinião, sim. O que ficou preservado, e aí que eu acho que o usuário foi um grande vencedor, é que o parágrafo terceiro diz que não pode ser bloqueado, filtrado ou monitorado qualquer tipo de conteúdo. Ou seja, todos os usuários de internet que quiserem ter acesso a esse serviço de distribuição de conteúdo audiovisual, por exemplo, vão ter. Vão pagar assinatura, o que for gratuito vai ser gratuito, mas, e não vai poder haver a distinção para o usuário de pacotes. Eu acho que isso ficou garantido na neutralidade de rede, que eu acho que era isso que a sociedade civil queria. Mas alguns estão entendendo de que não poderia haver qualquer tipo de negociação comercial na camada over the top. Pelo texto que está apresentado, na minha opinião, eu não acho que isso está colocado de uma forma tão evidente, não. Porque a neutralidade, ela não tem conceito. A lei não diz o que é neutralidade de rede. Na parte de conceitos, não há. Neutralidade de rede é isso. O que há é que a neutralidade de rede seque o princípio da isonomia, e o princípio da isonomia já é bastante conhecido no nosso direito. Ou seja, nós teríamos, no mesmo provedor de conteúdo, dois tipos de usuários. O heavy user com planos de serviço muito mais caros e o de baixa poder aquisitivo com menos plano de serviço a ser pago. Em compensação, a única vantagem que ele teria não seria cerceado no tráfico dos dados, mas em termos de qualidade de serviço ele estaria abato. Eu acho que não. O que vai acontecer? Vamos imaginar que eu sou um usuário. O que vai me diferenciar é a minha velocidade e a minha capacidade. Eu acho que esse foi o grande erro do debate. Por quê? Em algum momento se colocou que velocidade e capacidade seriam neutralidade de rede. Isso tem nada a ver com neutralidade de rede. Isso tem a ver com perfil de consumo. E isso ficou preservado, porque lá em cima tem um princípio que fica preservado os modelos de negócio na internet. Você vê que a questão da neutralidade de rede, ela está muito vinculada a conceito do direito econômico. Ou seja, modelo de negócio, comercial, aspecto concorrencial e isonomia. O usuário que tem uma velocidade X, ele vai, de acordo com a velocidade dele, ele naturalmente já vai ter uma melhor ou menor qualidade do ponto de vista do acesso ao determinado tipo de informação. Mas ele vai ter acesso a todas as informações. Não vai ter absolutamente nenhum serviço disponível na internet que para ele não seja acessível. Salvo, evidentemente, os serviços pagos. Mas aí ele não vai ser bloqueado de acessar o site. Ele vai poder acessar o site e pagar por esse serviço diretamente com o provedor da aplicação. Esse tipo de distinção na camada do usuário foi preservado, porque é proibido fazer qualquer tipo de bloqueio de acesso à informação. Agora, na camada de aplicação, aqueles que fazem da internet um meio de vida, um meio de negócio, que são os prestadores de serviços na camada de aplicação, esses, sim, poderão ter algum relacionamento comercial, porque é nisso que direciona o texto, desde que tratados todos de forma isonômica e do ponto de vista concorrencial não haja qualquer tipo de desequilíbrio. É interessante dizer isso. Eu acho que o conceito de neutralidade de rede, muita gente tem interpretado ele como um conceito de indistinção. O que é indistinção? É que eu não posso diferenciar nada de nada. Se você levar o conceito de neutralidade de rede a ferro e fogo, então significa que a neutralidade de rede pressupõe uma igualdade de toda a natureza do ponto de vista das aplicações. Isso, na prática, a gente já sabe que não acontece. Principalmente na camada de aplicação. Você tem, por exemplo, sites que são provedores de conteúdo de áudio, que você tem uma assinatura mensal para fazer downloads legais por música, que ele diferencia você pelo preço de acordo com a velocidade. Ou seja, mesmo que eu tenha uma velocidade de 10 MB, ou 20, ou 30, que eu contratei com o meu provedor de acesso, eu recebo uma limitação através do provedor de acordo com a assinatura que eu estou pagando. Então, é interessante também observar que a neutralidade de rede no marco civil é a neutralidade de rede da camada de conexão. Porque fala lá, o responsável pela transmissão, comutação e roteamento. Quem faz isso? Teles e provedores de acesso. Na camada, acima over the top, não há qualquer tipo de preservação do princípio da neutralidade. Ali pode continuar havendo diferenciação entre os reais. Esse inciso primeiro, não resgatou para as empresas de telefonia algo que elas queriam, que era o gerenciamento do tráfego na rede? De alguma forma, elas não podem justificar amanhã que é imprescindível ela usar mais camada de banda para determinado serviço em troca de outro serviço e esse outro serviço acabar sendo prejudicado no tráfego? Sim. O que está escrito lá é isso. São requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço. Só que quando você fala em detrimento de outro, eu acho que foi sábio o texto quando colocou o seguinte. A política de gerenciamento de tráfego, ela tem que ser transparente, isonômica, não pode prejudicar o usuário, não pode causar dano ao usuário, não pode ter prática anticoncorrencial. Então, eu acho que teve uma blindagem. Ou seja, para que uma empresa de telecomunicações faça isso, ela vai ter que deixar muito claro que ela está fazendo isso. É isso que está dizendo a lei. Ela não pode fazer isso, se não estaria contrariando a lei, de forma oculta, subliminar. Ela vai dizer o seguinte, olha, determinado tipo de aplicação está tendo um tráfego privilegiado, por quê? Diz respeito à sua prestação indispensável para que seja adequada esse serviço, a política é essa, os valores são esses, eu espero que os valores também sejam disponibilizados, para que qualquer um que queira ter as mesmas características na sua oferta de prestação de serviço à internet, possa também ter esse tipo de tratamento. Agora, é importante dizer o seguinte, do ponto de vista do usuário, não pode haver distinção pelo tipo de conteúdo acessado. Então, aquela ideia, que até foi muito difundida no YouTube, de que a internet poderia virar uma TV por assinatura, ou seja, eu teria um pacote que só me daria acesso a e-mail e a redes sociais, mas não daria acesso, por exemplo, a outro tipo de serviço, isso não pode. Ou seja, o usuário, esse está preservado a ter acesso a qualquer tipo de informação. Agora, é claro, que quando a gente fala de velocidade e capacidade, apesar disso não ser neutralidade de rede, na minha opinião, você já cria uma diferença entre usuários. É evidente. Se eu tenho internet mais veloz que a sua, significa que eu vou ter uma experiência de navegação melhor que a sua. Se eu tenho uma capacidade de armazenamento de dados maior que a sua, significa que eu vou ter uma experiência de internet melhor que a sua. Não tem muito consumo. Agora, todo mundo vai ter acesso a todo tipo de informação que transita na rede. Isso que eu acho que é o grande valor que foi preservado na neutralidade. Do jeito que o texto passou, não fica claro que as empresas poderão vender pacotes de programação, de conteúdo melhores a preços maiores, para quem tem dinheiro para pagar? Eu acho que não. Eu acho que para o usuário, não pode ter, porque tem um parágrafo terceiro, que eu acho que diz o seguinte, que você não pode bloquear, filtrar, monitorar, inclusive no provimento de conexão, aí é que está, no provimento de conexão, na camada de conexão, você não pode ter esse tipo de distinção. Mas nada impede que na camada de aplicação, no provimento de aplicação, essa distinção aconteça. Isso não foi garantido. Eu acho que é essa a sua preocupação. Então, de baixo para cima, ou seja, da camada de usuário acessando a informação, essa discriminação e distinção do tipo de informação que está sendo acessada, não pode acontecer. Mas, no meu entendimento, na camada de cima para baixo, os acordos que possam acontecer entre over the tops, empresas de telecomunicação, isso não foi garantido. porque a neutralidade de rede só enxerga a camada de quem? O responsável pelo provimento, pela comutação, transmissão e roteamento. E hoje, que eu acho que talvez o... Por isso que eu estou referendendo aqui muito o que o Marcelo gostava falando, eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio de legislar tecnologia. A Anatel também tem. Mas, legislar tecnologia é uma dificuldade. Por quê? Porque você... Porque quando... No caso da Anatel é diferente. Porque a Anatel, ela tem uma dinâmica de transformação regulatória muito maior. Ela não... O processo legislativo, ele é muito lento. O marco civil demorou três anos e ainda não chefe. As pessoas estão falando como se o marco civil já tivesse aprovado. Esqueceram que o marco civil ainda vai para o Senado. Porque se houver alteração do Senado, volta para a Câmara. E que depois ainda tem sanção para o presidente... Quer dizer, ainda tem um ritmo. É claro que ele ainda está sob urgência constitucional e é muito provável que o Senado aprove rapidamente até porque a gente precisa, na minha opinião, estar com isso pronto até o evento do NET Mundial. Mas uma coisa interessante de ser dita é o seguinte. Quando você legisla tecnologia, existe um sério risco de você tornar legislação obsoleta. Essa é uma opinião que eu tenho aí falando como acadêmico. Como acadêmico. Uma das primeiras coisas que a gente fala em direito de tecnologia na academia é... Você não pode legislar tecnologia. Mas foi o marco que foi possível. Eu fico pensando, por exemplo, daqui a pouco, quando a gente estiver na realidade da internet das coisas. Que já é uma coisa interessante. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós já temos geladeira conectada. Esse ano é o ano dos chamados wearables, que são o quê? São os equipamentos que você veste. Eu costumo dizer o seguinte. A internet dos anos 90 era uma internet que eu ia até ela. Por que eu ia até ela? Eu tinha lá um computador 386, numa velocidade de 24,6 kbps, numa conexão buscada. Ou seja, eu ligava para entrar na internet. E desligava para sair dela. Com a banda larga, você passou a ter uma conexão permanente. Mas, ainda assim, eu ia até a internet e deixava a internet. Com a portabilidade em alta velocidade, a internet passou a me acompanhar como um instrumento de acesso disponível o tempo inteiro. Nós estamos caminhando para uma linha da internet das coisas que vai chegar para a internet de tudo. O que é a internet das coisas que vai levar a internet de tudo? Eu já vou estar na internet. A internet, na verdade, ela já vai estar em mim. Se eu quiser que eu vou ter que sair dela, eu vou ter que me desconectar. Ou seja, se antes eu ia até ela, agora ela já está em mim. Porque ela vai estar no meu relógio, monitorando a minha saúde, ela vai estar na minha gelada. Em um ambiente de internet de coisas, quando você fala de neutralidade de aplicações, nós vamos estar... Hoje a gente pensa na internet em que pessoas se conectam. Só que no futuro, nós vamos ter muito mais máquinas falando com máquinas do que pessoas falando com pessoas. será que a proposta do Marco Civil enxerga essas transformações que virão? Eu, sinceramente, não tenho resposta para isso. Não tem. É muito prematuro e muito cedo para falar. Mas eu acho que foi o que foi possível de ser feito. Foi o texto possível. Eu acho que, do ponto de vista político, o arranjo foi importante. Está preservado aquilo que o usuário queria, que é ter acesso a todo e qualquer tipo de informação disponível na rede, liberdade de expressão, preservação da intimidade, combate à censura. Eu acho que isso tudo foi preservado. Mas, do ponto de vista das relações negociais e que a neutralidade de rede não alcança a camada superior, não alcança. Então, do ponto de vista de cima para baixo, eventualmente, podem ter relações do ponto de vista comerciais que criem algum tipo de tratamento diferenciado. E aí, se o marco civil não alcança, nós vamos ter que usar outros instrumentos para preservar isso, como o direito da concorrência, como o direito do consumidor. Ou seja, existem instrumentos que podem equilibrar o jogo. Você falou no NET Mundial. Você acha que esse texto aprovado, ele sendo submetido a outros países, você vislumbra a possibilidade de outros países adotarem esse mesmo modelo? ou a discussão da neutralidade, por exemplo, vai ser diferente entre países? Eu tenho um pouco de preocupação quando a gente coloca o país como líder. Eu acho que o Brasil não tem que liderar nenhum movimento. Eu acho que o Brasil tem que ser protagonista. É sutil a diferença. Quando você se propõe a liderar, você se coloca num lugar, numa posição hierarquicamente superior aos demais. Eu acho que isso não combina com a proposta de uma internet colaborativa de cooperação. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Quando você se coloca na condição de protagonista, é diferente. Significa que você está chamando os países para o debate. E foi isso que foi feito. O NET Mundial, na minha opinião, ele pode se tornar a Eco 92 da internet. Pode. Ele tem potencial para isso. e o Brasil, ao apresentar um texto para questões que são domésticas do seu país, diz assim, no âmbito do Brasil, nós demos um tratamento à luz da nossa Constituição. Eu acho que esse é o exemplo. Agora, o texto em si, eu acho que precisa, obviamente, respeitar a cultura e os ordenamentos jurídicos de cada país. Até porque nós não somos o primeiro a legislar sobre isso. O Chile já tem uma legislação específica sobre neutralidade de rede. A FCC saiu na frente, depois veio o Tribunal e a Colômbia e falou, não, não tem competência para fazer isso. A Europa está discutindo isso através de consulta pública. Quer dizer, o Brasil não foi o primeiro país a legislar sobre neutralidade de rede. Talvez o Brasil tenha sido o primeiro a falar de um marco civil, de uma forma a tratar a internet de uma forma mais ampla. Mas, por exemplo, a Finlândia, já tratava o acesso à internet como um direito fundamental há muitos anos. A Holanda já fazia isso também. Então, é preciso tomar um pouco de cuidado com essa visão de liderança. Eu acho que isso é um pouco perigoso. Eu acho que o Brasil fez o seu dever de casa e isso coloca o país em condições de autoridade moral para hospedar um evento importantíssimo e se posicionar de forma bastante contundente mesmo. sobre modelos de neutralidade de rede entre Brasil, Chile, Estados Unidos. Nós estamos muito diferentes do pensamento deles ou há uma certa sintonia? Bom, o texto deles é um pouco mais claro que o nosso. Eu não tenho como negar isso para você. Então, o texto deles é voltado mais para o aspecto econômico, mas de uma forma um pouco mais clara. a FCC trazia quatro princípios, o modelo chileno é bastante voltado para a questão da concorrência e nas últimas transformações do texto da neutralidade de rede, ele se aproximou mais desse modelo. Então, assim, o que está lá hoje é um modelo econômico, não tem a menor dúvida disso, a menor dúvida. Quando fala de modelos de negócio, serviços comerciais, zonomia, então, na verdade, o nosso modelo é muito parecido com o deles, só que com dois aspectos. Ele requer uma interpretação, que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora vai discordar da minha opinião, e também traz para dentro uma carga do ponto de vista do direito constitucional muito forte do acesso à informação. Aí sim, o nosso texto, ele tem um diferencial que eu acho que é positivo dentro daquilo que se tornou o debate do marco seguido da intermobilizou. Eu nunca imaginei quando a gente participou da construção do texto, eu ainda estava no Ministério das Comunicações, quando começou a discutir, eu tinha acabado de chegar aqui na Anatel, lá nos debates que a gente tinha no Ministério da Justiça, eu nunca imaginei que o marco seguido da internet ia sair numa rede nacional de televisão, num jornal, telejornal, no Brasil inteiro, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. é positivo e é negativo. Por que que é positivo? Porque o marco seguido virou uma pauta nacional. Por que que é negativo de algum modo? Que eu acho que o ano e o momento em que ele foi aprovado acabou sendo influenciado sim por conjunturas políticas eleitorais e por questões partidárias e debates. Mas, no final das contas, o acordo foi feito, tanto que foi feita uma aprovação simbólica e que até onde eu detectei ontem um único partido foi contrário. o texto que foi aprovado, você falou da questão das relações de empresa aí. O texto que foi aprovado ele traz um equilíbrio entre os radiodifusores e as empresas de telefonia que estão entrando lentamente nesse mercado de vídeo, programação ao vivo de TV, streaming? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que a preocupação da radiodifusão não é... Aí nós não temos que tratar como prestador de serviço de radiodifusão. Nós temos que enxergar como um prestador de serviço de comunicação. Muitos radiodifusores já percebendo que a radiodifusão é um caminho que precisa convergir para as novas mídias, também são provedores de conteúdo em televisão por assinatura e na internet. Esses foram preservados na medida... Eles focaram muito mais na questão da liberdade de expressão, da questão da retirada de conteúdo disponível no site, da preservação do direito autoral. Você vê que a lei em dois momentos fala claramente. Direito autoral é direito autoral e as questões que envolvem o direito autoral não são regidas por esse marco de rio. É o que está escrito ali. Essa era a grande preocupação dos grandes produtores de conteúdo. Por quê? Porque direito autoral é um grande valor daquele que produz conteúdo. Eles focaram muito nisso. Então, eu acho que do ponto de vista deles foi respeitado. Eles esqueceram da rede? Eu acho que eles não se esqueceram da rede. Eu acho que... Eu não sei qual é a interpretação que eles estão fazendo do texto da neutralidade de rede, porque para mim ficou muito claro que aquele usuário que acessa o conteúdo está garantido. Esse não vai ter qualquer tipo de barreira para ter acesso à informação. Já aquele que provê o serviço de conteúdo, esse pode ter que ter algum tipo de relação comercial com a prestadora de telecomunicação, pela interpretação que eu estou fazendo de isonomia. isonomia é equilíbrio. E essa que é a ideia que eu acho que o Marcos quis trazer, que você não tenha uma prática anticoncorrencial de um em detrimento de outro. Agora, na camada over the top, é onde eu entendi as relações comerciais não são alcançadas pela neutralidade de rede. Quem é que vai definir, arbitrar esses eventuais conflitos? A Anatel, a SDE, quem seria? Olha, vamos lá, se for over the top, over the top, nós não temos nada a ver com isso. Aí, se for um aspecto concorrencial, independe do mercado. Cade. Se tiver, a justiça sempre funciona como a instância quando você não tem, e o Ministério Público é o fiscal da lei, quando você não tem uma estrutura regulatória para isso. No caso da Anatel, se envolver a empresa de telecomunicações somos nós. não só telecom-tele, como telecom-provedor de SVA. Está escrito isso na LGT, que o serviço de valor adicionado tem que ter acesso à infraestrutura de telecomunicações. Ou seja, aquele que quer prestar um serviço de valor adicionado e as aplicações sobre internet são serviços de valor adicionados. Aqueles que quiserem terão acesso à infraestrutura de telecomunicações tem que ter e as relações entre SVA e prestadores de serviço de telecomunicação, TELIS. Isso é regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel. Na regulamentação do Marco Civil, o novo texto acabou trazendo de volta a Anatel que andava escanteada nos últimos meses do processo de negociações do curso. Obviamente, quer dizer, a Anatel e o CGI, IBR. A mim me parece que a Anatel é uma agência reguladora e o CGI é uma entidade multissetorial que sofre uma forte influência governamental, já que são nove membros do CGI no conselho que fazem diferença. Como vai ser? Quem vai puxar a corda para que lado nessa discussão? Porque a Anatel sempre foi vista como uma agência que era contra o usuário e a favor das empresas. E o CGI era aquele órgão que defende a neutralidade, defende o usuário, defende a liberdade, mas nunca se posicionou claramente quem é dessa relação de consumo, quem é que tem que ganhar e quem é que tem que perder. Bom, eu faço parte dos dois. Nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta dois em um. Não, na verdade é o seguinte, eu acho que foi feito justiça. a Anatel voltar foi feito justiça. Por que foi feito justiça? Porque na verdade se respeitou a lei. A lei geral de telecomunicações ela diz o seguinte, quem regula a funcionalidade de rede de telecomunicações é a Anatel. Internet funciona sobre rede de telecomunicações. Mesmo que não estivesse no marco civil, em algum momento isso ia acabar parando por aqui. Então, esse negócio do escanteamento da Anatel, você sabe que eu sou um grande defensor da Anatel, todo mundo me conhece, sabe que eu faço uma defesa veemente da agência reguladora porque eu acredito no papel que ela exerce. Mas a Anatel errou. A Anatel devia ter seguido lá atrás o exemplo que a Ancine teve do PL 29. A Ancine foi para dentro do Congresso Nacional e fez valer a sua posição. Mérito da Ancine que conseguiu sair de uma simples agência de fomento e que pese fomento é uma atividade nobre, também, tanto quanto regular e se tornou uma agência de fomento e regulação de mercado audiovisual. A Anatel não fez isso. A Anatel até então sempre teve uma postura muito tímida no Congresso Nacional. Aos 48 minutos do segundo tempo eu estive lá numa audiência pública que eu fui chamado na última audiência pública que teve foi no Marcos na internet que foi para tratar minha neutralidade de rito e me chamaram lá. Me chamaram muito mais como representante do CGI do que como conselheiro da Anatel. E aí eu toquei na ferida. Eu falei isso aqui é Anatel. Eu fui bombardeado no Twitter. E de alguma forma a Anatel começou a se posicionar. Por que a Anatel foi escanteada? Porque ela chegou atrasada. E ela sempre teve essa fama que a gente já conversou sobre outras oportunidades de uma agência capturada. Essa que é a ideia. A sociedade civil acha que não confia na Anatel porque a Anatel é das teles. Quer dizer eu não vou entrar nesse debate aqui de captura de não captura até porque eu não concordo com isso não é o tema do nosso debate agora. Mas que a Agência Nacional de Telecomunicações é o órgão do Estado brasileiro que a LGT criou para tratar de rede eu tenho a menor dúvida. O que o texto diz é que quem vai regulamentar é o executivo. diz mais presidente da república que é chefe maior a chefe maior do poder executivo. Ok. Ouvir do Anatel e o CGI ouvir é ouvir o que significa acatar. Ponto. Ouvir não significa acatar até porque manda mais a presidência da república. Então na verdade aí eu vou fazer uma pergunta então agora não ao conselheiro da Anatel mas ao membro do CGIBR. Ouvido o CGI e a Anatel quem é presidente teria hoje maior facilidade para compreender o que precisa ser regulamentado na lei e qual a maneira mais ideal levando em conta a especularidade de mercado e tudo mais. Olha, eu acho... Queria mais força a Anatel ou o civil? Eu não saberia dizer quem teria mais força. Eu acho que o comitê gestor da internet no Brasil por ele ter uma participação importantíssima da sociedade civil ele acabou se sobressaindo em detrimento da Anatel por uma razão muito simples. O CGI está do debate desde o começo. A Anatel não teve. A culpa foi da Anatel. Eu estou colocando aqui de uma forma muito clara. A responsabilidade... Eu não posso culpar o Congresso Nacional eu não posso culpar o Poder Executivo pela ausência da própria Anatel. Eu estou fazendo aqui uma mea culpa inclusive da minha responsabilidade sobre isso. Agora, a Anatel não tem que medir força com o CGI. Até porque a Anatel faz parte do CGI. Eu estou lá. O que a Anatel precisa fazer e sempre fez é prestar informações do ponto de vista técnico. Quando nós somos solicitados a ser ouvido nós vamos dar a nossa opinião técnica. e uma coisa ninguém pode negar. A Anatel tem excelentes quadros técnicos. Excelente. Excelente quadro técnico. E gente que entende de internet. O pessoal acha que o pessoal aqui da Anatel não entende de internet. Entende muito de internet. Nós temos muita gente aqui boa nessa área do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista econômico. Então nós temos condição sim de dar uma excelente contribuição. O CGI ele tem uma ele tem uma dinâmica própria. O CGI fez um decalo que demorou quase dois anos. Ouvindo o CGI o CGI vai ter que realmente ter muita muita convicção muita metodologia muita acertação muita assertiva de trabalho para conseguir produzir um resultado no prazo que for determinado. Porque é na natureza do CGI você tem um ambiente mais de debate em que as pessoas colocam posições e defendem bandeiras. O CGI é um lugar onde as pessoas defendem maneiras. Afinal de contas tem membros lá que são eleitos. Se você é eleito você defende uma determinada visão do determinado grupo que te elegeu. E é legítimo isso. Então como que isso vai ser colocado eu acho que o CGI vai ter que se organizar muito mas eu acho que o CGI tem condição de fazer isso e vai apresentar a visão dele. Compete. E aí não é uma questão de medir forças porque as contribuições tem que ser feitas nesse caso de natureza técnica. Natureza técnica eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a questão da disputa de forças fica no Congresso Nacional.